Se eu fosse uma página em branco, te dedicaria o primeiro verso escrito. Mas eu sou uma página de rascunhos, então te dedico todos os traços de uma vida. Erros, acertos, um ser nada perfeito, sem jeito para lidar com algumas situações, mas sem medo de assumir que não sou o ser mais forte do mundo. Foi tentando ser que quase perdi o essencial. Quem realmente sou. Esse verso pode ser que não rime, pode ser que seja uma história chata, arte abstrata em dias sem paciência, ou um encontro desavisado que dura para sempre. Não pretendo escrevê-lo rapidamente. Quero apreciar o desenho de cada letra, o encaixe de cada palavra, a formação de cada frase. E se errarmos, somos rascunhos. Tudo vira história.